E olha só, gente, passado um ano desde que a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da pandemia da Covid-19, o esquema de vacinação contra o vírus recebeu mais uma atualização do Ministério da Saúde. A mudança deve facilitar, inclusive, a imunização do público em geral. O repórter Emerson Willian tem as informações. O esquema vacinal contra a Covid-19 foi atualizado pelo Ministério da Saúde. Sobre isso, eu vou conversar com a Humberta Zabuja, que é a coordenadora da Central de Imunizações, que vai falar para a gente sobre essas mudanças. Humberta, explica para a gente o que mudou a partir de agora no esquema vacinal. De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a gente teve essa alteração e nós já estamos colocando em prática essa nota técnica. Então, para os adultos que têm uma única dose da vacinação contra o Covid-19, a gente considera que o esquema está encerrado. Então, nós recebemos nessa semana a vacina moderna, que é essa nova vacina americana que chegou. Qual a diferença dela? Ela tem na sua composição, além da cepa ancestral, que é a de Wuhan, ela tem também a cepa da Ômicron. Então, ela chama XBB moderna 1.5. Então, ela vem encerrar o esquema da Covid-19. Para os adultos que já têm alguma dose anterior, o esquema já está encerrado. Para adultos que não têm nenhuma dose, uma dose agora da XBB vai encerrar também o esquema vacinal. O adulto não vai mais se imunizar. Então, a novidade ficou para os grupos prioritários e para as crianças menores de 5 anos, que é rotina hoje a vacina contra a Covid para crianças. Então, para as pessoas acima de 5 anos, apenas as pessoas que pertencem a algum grupo prioritário, por exemplo, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com imunossupressão, deverão se vacinar a cada 6 meses com essa vacina moderna. Fora isso, o grupo prioritário, por exemplo, cardiopatia, pneumopatia, pessoas com deficiência, essas pessoas, elas irão receber uma dose anual da vacina contra a Covid da XBB moderna. E para as crianças menores de 5 anos, continua o mesmo esquema com 3 doses. Então, se a criança já tem 2 doses da cepa ancestral, a gente vai aplicar uma dose de reforço com a XBB. E para quem já tem as 3 doses da vacina ancestral, a gente faz apenas um reforço com a XBB e também encerra o esquema de vacinação com a Covid-19. Certo. Então, para os adultos que já se vacinaram anteriormente, que vão emitir o certificado de vacinação, por exemplo, para entrar em alguma empresa, eles que já se vacinaram, vai estar lá constando que o esquema já está completo, é isso? Exatamente. Então, se ele tem 1, 2 ou 3 doses da vacina ancestral contra a Covid, ele já está considerado vacinado. O esquema dele está encerrado. Caso ele não tenha nenhuma dose ainda, ele vai sim receber uma dose da moderna. Mas se ele tem, seja qualquer uma das anteriores, seja a Coronavac, seja a Johnson, AstraZeneca, ele é considerado aí encerrado o esquema. Apenas ele vai receber uma dose, caso ele não tenha nenhuma. E mesmo assim, ele recebendo uma dose, ele também encerra todo o seu esquema vacinal. Qual o motivo o Ministério da Saúde apontou para essa nova mudança? Sob controle, a epidemia, ou melhor, a pandemia contra a Covid, sob controle no mundo e no Brasil, nós temos, graças a Deus e o esquema de vacinação, nós temos aí reduzidos casos de hospitalização por Covid. Então, quem vem sendo hospitalizado? Pessoas que têm alguma deficiência, pessoas com imunossupressão, realmente as pessoas de grupos prioritários. Ou no caso das crianças, que são mais suscetíveis à doença e a forma grave, mais suscetível a desenvolver a forma grave do Covid, precisando vir a serem hospitalizados. Então, graças a isso, o esquema vacinal vai se concentrar, está se concentrando para as pessoas com maior suscetibilidade. Ou seja, crianças menores de 5 anos e o público a partir de 5 anos, quem tem realmente alguma comorbidade, alguma imunossupressão, que são considerados grupos de risco. Então, para esse sim, o esquema é diferenciado. Mas para um adulto ígido, saudável, o esquema de vacinação vai se encerrar apenas com uma dose. Muito obrigado pelas informações, Humberta. A respeito do calendário vacinal de campanhas de vacinação e do programa também de imunização aqui em Três Lagos, você também pode conferir o nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.